Vamos ver. Gente, e uma coisa, uma dúvida que eu tenho. Heterotope e incrível, são palavras que combinam? Não. Então vamos ver. Vamos ver no método. Você é inteligente. E você não é o heterotope escroto que eu achei que você era. Ele é, você não sabe. Olha, o primeiro heterotope incrível que temos no Brasil e um reality de verdade que está jogando... Heterotope. Mais uma que você enganou. É, é, é isso. Está te enganando. Heterotope. Se estiver me enganando, esquece, eu vou estar como louca. Rala a boca, Pizani, na boa. Mas isso é legal. Não tem o que falar, tu fica quieto. Olha lá, o Pizani tentou mais uma vez ali dar uma... Será que é mesmo? Mas o sinal está muito fraco. Ele está fraco, está com anemia. Está te enganando. Eu estou fazendo ali uma mímica para ela entender. mas está difícil. Ela realmente está fraco, Clarice. Estão falando que pode rolar uma coisinha ali com o Nizam e a Vanessa. Vocês acham? Cara, meu Deus ia ser... Olha, eu acho. Vocês acham? Eu não duvido não, hein? Aqui é doideira, gente. Poxa vida. O que você acha? Eu acho... Não, não vou comentar. Não, não vou comentar. Ah, não, você vai. Olha, eu vou comentar sim. Isso. Eu acho que a Vanessa está ali num grupinho que ela está sendo advogada de quem não deveria ser. Ai, amiga. Acho que está sendo advogada de quem não deveria ser. Não estou entendendo. Ou estou, mas enfim... Eu acho que ela está bem perdida, gente. Muito. Ela está perdida ali. Ela não está conseguindo realmente ter a opinião dela no jogo. Porque não, porque ela estava conversando com ele, a Alane chegou. Eles tinham marcado uma conversa, eles três, né? Para conversar. Sim. Ele começou, disse o que quis, o que não quis. A Alane chegou para tentar conversar. Não, espera aí. Dá licença aqui, que é particular. Oi? Gente, pelo amor de Deus. É. Sabe? É num espectro onde existe, algum de os três tem que conversar. Como é que excluem a personagem principal da conversa que é a Alane? Sim. Por que não deixam ela falar também? Quer dizer que ela só escuta o cara e não escuta a mina? E aí, como é que faz? Exatamente. Sabe? Está faltando ouvir as mulheres. É isso que eu acho. Isso está faltando. Falta, falta. Eu sinto que falta a escuta realmente. Ela já tem uma linha de pensamento, né? Ela já tem uma linha de pensamento, assim, né? Porque ela já tinha até falado com a Yasmin, né? Sobre que tem homens que ela acha que é trair, é normal. Então, ela já vem, assim, numa linha de pensamento um pouco errônea ali. Não tem disso aí também. Então, aí, esse lance de estar defendendo demais o cara, acho que ela já entrou com essa linha de pensamento bem errada. E uma coisa também que eu percebi bastante é que ela tem algumas questões, assim, que ela trata de alguns traumas, assim... Na própria história dela. Na própria história dela, que é muito difícil estar dentro da casa e saber lidar com isso, porque lá tudo aflora muito. Mas eu acho que ela não conseguiu alinhar isso muito bem pra entrar na casa, porque ela não tá conseguindo lidar muito bem com o sentimento, com essa sensibilidade, né? Tá meio perdida, né? Então, ela tá muito perdida. Tudo tá afetando, acho que ela, de uma forma diferente ali, coisas que ela poderia estar focada em outras coisas, sabe? Eu acho que tá complicando ela. Eu acho que ela tem uma coisa de...